O que quero nesse momento É você aqui pra demonstrar meus pensamentos Sem você aqui como que eu vou ser feliz Te namorar foi o que eu sempre quis Volta pra mim por favor, eu tô te pedindo Que sem você não sei viver aqui sorrindo Só vou ser feliz com você aqui do meu lado Então vem pra mim que sem você é só atraso Eu te peço por favor, volta pra mim meu amor Sem você aqui do meu lado, minha vida não tem valor Por quem faz assim meu amor? Eu sei que foi eu que errei, carinho nunca faltou E por você eu já mudei, se o best me precipitei Com muitas putas vacilei, agora sei como é Só Deus sabe o que passei, queria você agora Pra curtir cada momento, mas não tenho você agora E só restou o sofrimento Qual é, diz que vence, sabe que nunca vem De uma hora pra outra, jogo nosso amor pra além Você sem mim não é ninguém, diz que voltar nunca mais Deixa de ser orgulhosa, por isso me deixou pra trás Meu coração nunca tem paz, só vai ter paz Se você voltar, não importa qual for o motivo Eu sempre vou te esperar pra dar um rolê na beira do mar Só nós dois bem agarradinho Então chega minha princesa, vem cuidar do teu neguinho Como eu gosto do teu jeitinho que me faz enlouquecer Mil e um anos de amor, só eu e você E o nosso desprazer que faz não sentir mais prazer Já tentei de toda forma, não consigo te esquecer Você travou na minha mente, no meu subconsciente Já tentei reconciliar, mas você não quer saber da gente Por favor, não faz assim Eu sei que eu fui culpado Por favor, volta pra mim que sem você é só atraso Hoje cê tá arrependido e pra ela quer voltar Mas quando cê fela sofrer, cê não parou pra pensar Tô ligado, viu rapá, que vida louca também ama Foi querer pagar de putão e perdeu a sua dama Tá ciente, não se espanta, tudo pode piorar Qualquer coisa é só ligar que a gente é parceiro Só te peço uma coisa, não te comete o mesmo erro Eu não te comete o mesmo erro Eu te peço por favor, volta pra mim meu amor Sem você aqui do meu lado, minha vida não tem valor Por quem faz assim meu amor? Eu sei que foi eu que errei, carinho nunca faltou E por você eu já mudei, fui bestia e me precipitei Com muitas putas vacilei, agora sei como é Só Deus sabe o que passei Queria você agora pra curtir cada momento Mas não tenho você agora e só restou o sofrimento Meu amor, voltei aqui pro meu cobertor Como eu quero sentir seu calor Sem você só leva atraso, fui a onda de amigos Agora vi o resultado Meu amor, voltei aqui pro meu cobertor Como eu quero sentir seu calor Sem você só leva atraso, fui a onda de amigos Agora vi o resultado Te amei, e você não quis me escutar, valorizei Se foi e não quis mais voltar, eu sei que errei Mas também eu me arrependi, se bafalei a verdade E não menti há muito tempo Venho tentando te explicar que nosso tempo Não tem mais como esperar o nosso amor Sem canja não chegou o fim, então por favor Vem nega e volta pra mim Me faz o favor, vem me ver sorrindo Ter você aqui é melhor que o paraíso Sem você leva muito prejuízo Então entenderam você que eu preciso Minha nega como eu te amo tanto E por você agora que eu estou cantando Vem não faz assim, eu estou deplorando Fora minha coroa, essa é outra que eu amo Eu te juro que eu nunca te esquecerei A primeira vez que eu vi, logo me apaixonei No primeiro beijão só flutuei Eu tinha metendo que as estrelas toquei Não sei o que foi, só sei que eu pirei Só em pensar em perder, logo me arrepiei Vem volta pra mim logo de uma vez O cadeado do seu coração, a chave eu que guardei Meu amor, volte aqui pro meu cobertor Como eu quero sentir seu calor Sem você só leva atraso, fui a onda de amigos Agora vi o resultado Meu amor, volte aqui pro meu cobertor Como eu quero sentir seu calor Sem você só leva atraso, fui a onda de amigos Agora vi o resultado Oh, oh